Depois de conquistar a Supertaça de Futsal, o Sporting procurava entrar com o pé direito no campeonato e fê-lo através de rocha. Grande trabalho individual do pivô brasileiro, que já tinha marcado dois golos diante do Benfica. Quem também marcou pelo segundo jogo consecutivo foi Tainan. Grande remate do reforço contratado ao Cairat, que só parou no fundo das redes do Portimonense. O Sporting chegou ao terceiro outra vez com um golo de rocha. O jogador de 24 anos aproveitou da melhor maneira o remate de Eric ao poste e na recarga fez o 3-0. E quando não era rocha, a marcar era Tainan e sempre à bomba. Canto de Merlin e de primeira, Tainan fixou o resultado em 4-0 antes do intervalo. No segundo tempo, o Sporting continuou com o pé no acelerador e rocha continuou a marcar. Há tric do pivô brasileiro com mais uma jogada de bola parada a dar em golo. A meio da segunda parte, momento para a estreia do jovem de 18 anos, Ruben Gomes, antes de Merlin marcar um golaço. Remate do meio da rua, sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Portimonense. O Sporting estava absolutamente avassalador e também Cavinato fez o gosto ao pé. Centro de Dél para o desvio de Cavinato para o fundo das redes. Mas a tarde era mesmo de rocha e o pivô brasileiro chegou mesmo ao póquer, com aquela que é uma das movimentações mais características de rocha para o 8-0 final. Jogo brilhante do Sporting com uma goleada na estreia no campeonato. A equipa leonina está imparável e na próxima sexta-feira vai ao terreno do Belenenses. Jogo brilhante do Sporting com uma goleada na estreia no campeonato.